Beleza? Vamos pegar essa introdução aqui para iniciar o vídeo. É um Sol com Si, ok? E um Lá sustenido com Sexta, tá? Beleza? Pode ser aqui ou aqui, né? Tanto faz, tá? Então vamos lá, ó. Para entrar no Sol com Si, a gente vai fazer aqui, ó. Ré, Mi, Fá sustenido e aí você cai no Sol. Sol com Si, né? Aí agora faz aqui, ó. Tá? O Lá sustenido com Sexta. E cai no Ré. Ok? Fazer mais uma vez, bem devagar, ó. E aí cai no Ré e começa a música, tá? Uma chance igual a essa. Lá com baixo em Ré. Talvez eu não tenha mais. Sol maior, ok? Fica comigo nesse vídeo que eu vou passar uns dedilhados e umas frases aí. Continuando. Ré de novo. Quer estar em tua presença. Lá com Ré. Nem que seja a última vez, tá? Aí agora vai entrar aqui o Ré com Fá sustenido, ó. Viu aí? Vamos para o Mi menor. Se tiver que gritar. Ré com Fá sustenido, né? Eu gritarei. Sol maior. Se tiver que chorar. Se menor. Eu chorarei. Mi menor. Se tiver que humilhar. Ré com Fá sustenido. O meu espírito. Sol maior. Assim o farei. Sol menor com sexta. Mi dá mais uma chance. Ok? Daqui vai para a parte do eu quero nascer do espírito. Ré maior. Eu quero nascer. Lá maior. Do teu espírito. Se menor. Quero matar. Sol maior. Minha carne. Ré com Fá sustenido. Fazer tua vontade. Lá com Dó sustenido. Doce espírito. Sol com Si. Que a minha vida seja a sua. Tá? Lá sustenido com sexta. Vida. Jesus. Cai no Ré. Beleza? Aí daqui é só repetição. Então, ó. Eu vou tocar uma vez aqui, tá? Ó. Pegar aqui, né? Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Só segurando assim, ó. Uma pulsação. Só para você ver os tempos. Quero estar em tua presença. Nem que seja a última vez. Um, dois, três, quatro. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dar mais uma chance. Ó. Vamos pro Ré. Eu quero nascer em teu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade do seu espírito. Que a minha vida seja tua. Vida. Jesus. Beleza? Até aqui. Esse é o básico da música. E agora a gente consegue aqui dar uma incrementada nela, né? Então, ó. Uma chance igual a Ré. Talvez. Ganha. Mais. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Você vai entrar aqui com o Lick, ó. Esse Lick aqui, ele se encontra dentro do meu curso, na área de membros, lá pra alunos, ó. Então, você entra no Ré aqui, ó. Uma chance igual. Mesmo Lick pra cair no Lá aqui da mão direita, ó. Então, ó. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Isso aqui são notas de passagem, né? Que eu trabalho também lá dentro do curso, tá? Tá caindo o Sol, ó. Então, ó. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Ó. Tem a pulsação. E agora, a gente vai fazer a mistura aqui pra cair na terça do Ré, ó. É o Lick. É o mesmo Lick, tá? Beleza? Então, ó. Cai no Ré. Quer estar em tua presença. Nem que seja a última vez. O mesmo Lick, ó. Aí, você pode fazer aqui, ó. Tá? Porque aquela parte do Fá sustenido, né? Nem que seja a última vez. Lick, ó. Tá caindo bem menor, tá? De novo, ó. Beleza? Então, ó. E que seja a última vez. Beleza? Cai no Ré menor aqui. Se tiver que gritar, eu gritarei. Nota de passagem no Sol. Pra entrar, tá vendo, ó. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Sol, 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 sol. Só do Sexta e me dá mais uma chance. Nota de passagem pra cair no Ré. Você pode usar esses links à vontade, tá? Então, ó. Eu quero nascer no teu espírito. Pro B menor eu vou usar a nota de passagem aqui, ó. Beleza? Então, ó. De novo, tá? Vamos ver como é que vai ficar. É. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha cara. Viu como é que ficou? Aqui, ó. Era um ré com o fá sostenido. Então, eu fiz uma passagem aqui, ó. Essa nota aqui, tá vendo? Então, ficou aqui, ó. Eu quero matar minha cara. Eu quero nascer no teu espírito. Beleza? Que a minha vida seja tua. Vida, Jesus. A coisa só de pente, né? Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha cara. Ó. Beleza? São todas as frases que estão dentro do curso. Se você quiser aprender essas frases, o link está aí na descrição. Ok? Vamos lá. Fazer tua vontade do seu espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aí, aqui volta, né? Uma chance igual a essa. Voltou a música toda, tá? Vai ter um finalzinho, ok? Esse finalzinho vai ser assim, ó. Deixa eu ver onde que eu paro aqui, ó. Fazer tua vontade do seu espírito. O final fica aqui, ó. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida... Só repete. A vida seja tua vida. A última vez. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. E acaba com o Ré maior, ok? Bom, esse tutorial foi patrocinado pelo Edicard e pela Lívia, né? A Lívia é minha aluna. E ela precisa tocar essa música, então, por isso está nesse tom, ok? A cifra se encontra aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para você estar acessando aí, tá bom? Um abraço aí para a Lívia. Um abraço para o Edicard e espero que ajude vocês aí nessa empreitada nas teclas aí, tá bom? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!